E basicamente ele gastou todo o seu dinheiro Então eu posso imaginar Que ele se transformou em uma pessoa suja Com fome E ele não tinha mais nada Nada foi deixado Então ele tinha que se juntar em um cidadão do país Então basicamente A mesma comida que os povos comem Então ele basicamente se viu numa situação Que a mesma comida que os povos comiam Você consegue imaginar ele querendo comer a mesma comida que os povos? O que eu estou tentando te dizer essa noite Espiritualmente Espiritualmente nós abraçamos as coisas negativas E nós começamos a fazer coisas que nós somos incompletos E nós começamos a fazer coisas que na verdade são incompletos Mas eu vim aqui para deixar você saber Que não tem outro Deus na sua vida Eu não me importo como você está Eu não me importo quanto sujo vocês Eu não me importo o que o diabo falou Eu não me importo o que o diabo falou Eu não me importo quantas portas estão feitas na sua vida Eu não quero saber quantas portas estão feitas na sua vida Eu estou aqui para falar para alguém essa noite Que Deus vai te dar você Deus não vai te dar nada do que o melhor Eu não me importo o que o diabo falou para você Mas o diabo é um mentido Eu venho aqui para te lembrar Que Deus vai te dar o melhor 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 O melhor